Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal, e hoje vamos jogar um jogo chamado, eu vou pegar, e pessoal, peraí, olha, a gente vai, eu vou namorar com a minha namorada, Andy Schickman, então vamos começar, vou estar aqui perto, molhamos, molhamos, eu galera, vamos para o próximo desafio, e vamos botar essa banana aqui, para não escorregar, conseguimos galera, e pegamos a minha namorada, para ela não cair, pessoal, a gente precisa, oh, conseguimos galera, passou, e agora o que a gente faz, conseguimos galera, agora nós podemos ir para o, é só da porta galera, só aí, meu Deus, conseguimos galera, conseguimos galera, conseguimos galera, conseguimos, e agora, passou, passou, será que, conseguimos galera, conseguimos galera, só clicar no helicóptero, pessoal, conseguimos galera, conseguimos galera, pegar aquela nuvem, pessoal, a gente pode, e eu vou agora, me o queو que cháu...? e vai ver, eu vou ver, eu vou ver, vivenni, ég er að eta, ver, vel, ég og me o É, é fácil, né galera? Só vamos para aqui. Pessoal, eu voltei aqui um negócio. Ela foi presa, galera. Já é agora. Eu sou o A Não acredito O ladrão Pegou a bolsa da minha namorada E nós temos que resgatá-la Vamos pegar a bolsa aqui Mas se eu pegar a bolsa ele me bate E tu Dá pra usar o sorvete Será que vai? Resgata a bolsa da minha namorada E agora vamos para o próximo Meu Deus A minha namorada está ali E a gente só precisa Botar a gente perto Para a gente namorar Aqui galerinha Conseguimos Conseguimos galerinha Conseguimos mais uma vez Agora só precisamos Todos nós temos que ver Seguimos galerinha É só púr aðeis o Segu Es lústu Dos neidinhos E Væri Es Tvíi Pessoal! Eu acho que alguém vai bater nela. O que é por isso? O que é que tu achou? Bota, vamos chegar a ele e chegamos aqui. Meu Deus! E porra? Como é que bota aqui? Como é que teñir? Como é que teñir? O que é que teñir? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. É um e aço. Ó, meu Deus! É um e aço. E pegu, að erum? Vamos no nível 4 Agora, será que assim? Bora galera Já sei, vamos mudar de ideia só quando a gente assistir Tá bom, agora a gente Opa Qual é a minha ideia? Dica O que acontece? Seja desbotanil Ou seja desbotanil Seja desbotanil Seja desbotanil Seja desbotanil Galera, isso tá sendo mais difícil Ah, meu Deus do céu Está sendo mais difícil Pelo lado, não consigo entender Conseguimos galera Conseguimos Eu só vou botar a bicicleta perto dela Agora a gente só precisa esperar aqui Aqui galera, passou É agora Passou? Passou Nós precisamos Eu preciso ver a minha namorada Se ela tomar um baita susto Se eu vim pra cá Que galera? Eu botei eu aqui E o Como é que eu tô fazendo? Acho que Tá bem não galera? A gente precisa mudar de ideia Vou ter uma ideia muito especial Pra gente conseguir chegar até a minha namorada Agora Vamos começar Vamos começar Aqui está o ideiaeia é grande luz, tipo porque é a jazz. Fala estきます. Vai ver a sortsão fora das horas. Ah, meu Deus do céu. Será que é assim? Será que é assim? Também não, galera. A gente precisa mudar de ideia pra pegar minha namorada. Rapaz, como é que... Será que é assim? Meu Deus do céu. Tá fazendo baile e pensou. Não consigo. Tem que pegar assim. Ah, meu Deus. Tá bom, acho que o problema sou eu. Será que... Como que bota assim? Será? Consegui, galera. É só balançar a corda pra gente. Ela viu eu. E agora só falta a última e vou ter que despedir de vocês. Tá bom, espera aqui. Espera, esperando. Conseguiu. Agora só precisamos voltar. Agora mesmo. E agora? Pessoal, agora vamos voltar aqui assim. Pessoal, elas bateram em mim e a gente acabou sendo machucada delas. Bagunçando. Mas então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Ativem as notificações e eu vou estar fazendo mais vídeo de pegar minha namorada. Então, tchau, pessoal. Tchau, pessoal e fui!